Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse no capítulo de número 2, versos de 1 a 7. Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Existe em Salvador uma praça mais conhecida como Largo dos Aflitos. A praça ganhou o nome de Largo dos Aflitos, em função da busca, da procura de pessoas que, sofrendo de profunda tristeza, de melancolia, de desânimo, paravam naquele lugar e contemplavam a baía de todos os santos, ficavam ali silenciosamente, contemplando a beleza da natureza criada por Deus. Contemplando o pôr do sol. Então, a sociedade percebeu que a atitude de contemplação da natureza, de observação meticulosa, detida, cuidadosa, criteriosa, servia como bálsamo, como remédio, como alívio para a aflição. A contemplação é algo muito benéfico e, infelizmente, nós, ocidentais, perdemos a capacidade de contemplar, de parar com toda tranquilidade, de cessar todas as nossas atividades, de refletir sem pressa, sem assodamento, a respeito das questões que estão ao nosso derredor, acerca da natureza criada por Deus. A contemplação, certamente, é uma grande dádiva de Deus à humanidade e, em particular, ao seu povo. Nós podemos também chamar de meditação. Não importa o termo que você vai usar para aquele momento tranquilo, aquele momento sereno, aquele momento em que nós nos desligamos de tudo e de todos ao nosso derredor, para nos concentrar em nosso objetivo. O texto que nós acabamos de ler é a revelação que o nosso Senhor Jesus Cristo fez ao apóstolo João e ele tinha, então, a obrigação de transmitir a revelação às igrejas da Ásia e, de uma forma abrangente, a toda a cristandade. E é interessante, meus amados irmãos, que a revelação inicial feita à primeira igreja e, literalmente, a primeira igreja da Ásia Menor, não só a primeira igreja relacionada no texto, mas a primeira igreja fundada, plantada na Ásia Menor, a igreja de Éfeso, trata desta questão. Trata da importante questão da admiração. Trata da importante questão da meditação. Trata da importante questão da contemplação. O Senhor Jesus inicia a sua revelação fazendo uma apresentação acerca do seu ser. No versículo primeiro, na parte B, está assim escrito, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. Sete estrelas aqui têm a ver com os líderes, com os pastores das igrejas, que são aqui mencionadas, e ato contínuo a todos aqueles que estão em liderança. Ato contínuo a todo o povo de Deus, objeto da sua revelação. Ele diz estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, já revelando acerca de si, para com o seu povo, o seu cuidado, o seu zelo, a sua atenção. O fato do líder, da estrela, conforme o texto apresenta, da igreja, estar na mão direita do Senhor, revela a sua atenção, revela o seu afeto, revela a sua diligência. E isto certamente reflete o que já havia sido ensinado no Antigo Testamento. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 49, nós temos a partir do versículo 15, a seguinte informação, Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Permanecer na palma da mão do Senhor significa ser objeto da sua atenção, objeto do seu cuidado, objeto do seu afeto, objeto do seu amor. E a carta começa dizendo àquele líder, àquela igreja, o quanto o Senhor ama, o quanto o Senhor cuida, o quanto o Senhor zela, o quanto Ele é diligente para com os seus, de sorte que os seus não estão perdidos, de sorte que os seus não estão sem direção, de sorte que os seus não estão desprotegidos. Mesmo naquele contexto de perseguição, de oposição, de lutas e de sofrimentos, a igreja continuava onde ela sempre esteve, na mão do próprio Senhor, na mão do próprio Redentor, na mão do noivo amoroso, zeloso, do noivo que se empenha em tudo para atender a sua noiva, a igreja. Diz mais, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, a expressão mostra o Senhor da igreja em movimento, mostra o Senhor diligentemente, analisando, avaliando, observando a sua igreja. Ele não permanece estático, Ele não permanece indiferente, Ele não permanece alheio, Ele não é efetivamente aquele refletido no pensamento deísta. Os deístas dizem, Deus criou todas as coisas, abandonou tudo, foi cuidar da sua vida e nos deixou aqui sozinhos. Cristo mostra-se, apresenta-se à sua igreja, como aquele que diligentemente está no seu meio, como aquele que diligentemente está cuidando, está tratando, está investigando, está averiguando, para dar à sua igreja aquilo que há de melhor. E é muito interessante como o texto finaliza esta apresentação do Senhor Jesus, não só demonstrando o seu afeto pela sua igreja, não só mostrando a sua diligência para com a sua igreja, como também apresentando a sua opinião acerca da sua igreja, pois a sua igreja aqui, ela é apresentada como um candeeiro de ouro. Quem veio da zona rural, sabe que a lamparina não é feita de ouro, sabe que o candeeiro não é feito de um material nobre. quando criança me deparei várias vezes com o candeeiro, mas ele era feito com a lata de óleo que havia sido descartada. Então você tinha candeeiro de várias cores, porque as latas de óleo que eram jogadas fora, eram transformadas em candeeiro. O que o Senhor Jesus está dizendo é que a sua igreja, ela é preciosa, a sua igreja, ela é nobre, a sua igreja, ela é sublime, ela não foi constituída de nenhum resto, de nenhuma sobra, mas ela foi formatada do que há de mais nobre, de mais sublime, de mais excelente. E nesta revelação que ele faz de si, ele apresenta a sua opinião a respeito da sua igreja. Falando especificamente da igreja em Éfeso, na cidade de Éfeso, uma igreja que, segundo podemos constatar, recebe esta carta 40 anos depois da sua fundação. É uma igreja relativamente nova. E esta igreja, então, recebe agora uma análise detida da parte do Senhor da igreja. Cristo vai fazer uma análise e vai apresentar esta análise para o pastor, para os líderes, para a comunidade cristã. E certamente, meus amados irmãos, a análise que foi efetivada pelo Senhor Jesus, ela é própria, ela é oportuna para todos nós, para toda a sua igreja, em todos os tempos. E ele começa dizendo o seguinte, na apresentação que agora faz da sua igreja, a igreja em Éfeso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Diz mais no versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quais são os pontos positivos que o Senhor destaca da igreja em Éfeso? Primeiro, era uma igreja atuante, era uma igreja que era laboriosa, ela era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que se empenhava. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor. Aquela igreja não era uma igreja que ficava ociosa, aquela igreja não era uma igreja displicente, aquela não era uma igreja que ficava a procrastinar o serviço cristão, era tida, reconhecida e destacada como a igreja laboriosa. Lucas, no relato de Atos, falando sobre o desenvolvimento da igreja em Éfeso, mostra-nos que toda a Ásia foi alcançada pelo trabalho de pregação, de evangelização desenvolvido por aquela igreja recém-organizada. Isso mostra o labor, isso mostra a dedicação, isso mostra o empenho. Mas, ela não era apenas uma igreja ativa, ela não era apenas uma igreja dinâmica, ela não era apenas uma igreja atuante. Diz o texto que era uma igreja perseverante. Perseverança é uma palavra que aparece duas vezes no texto, no versículo 2 e no versículo de número 3. E tens perseverança. Por quê? Embora Éfeso não sofresse uma perseguição tão intensa, tão avassaladora como outras igrejas experimentavam, como, por exemplo, a igreja de Esmirna, mas Éfeso enfrentava as suas lutas, Éfeso enfrentava as suas dificuldades, Éfeso sofria perseguição, sim. Nós temos no relato de Atos, uma amostragem do que aqueles cristãos experimentaram por conta da defesa da sua fé, por conta da exposição da sua convicção, por conta da firmeza da sua crença, por conta do testemunho naquela sociedade que estava transformando a sociedade. E por tudo isso, a igreja era perseguida, a igreja sofria, a igreja padecia, porém ela era perseverante. Muitas vezes, meus amados irmãos, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio aos obstáculos, temos uma tendência natural a esmorecer, a desistir, a abandonar a obra. Mas em Éfeso não, apesar das lutas, apesar das dificuldades, eles perseveravam, eles resistiam, eles continuavam. Há mais um elemento de destaque importante a ser mencionado na vida desta igreja, diz o texto, e que não podes suportar homens maus. Aqui, obviamente, o texto não está falando a respeito da sociedade de Éfeso, aqui se está a falar a respeito de pessoas que vinham juntar-se à igreja, porém a sua vida não era uma vida transformada, porém não havia experimentado o novo nascimento, a conversão, o seu procedimento, os seus hábitos, os seus costumes, o seu modo de ver, denunciavam a sua inconversão, a sua impureza, e a igreja não suportava, a igreja não acolhia, a igreja não abraçava, estas pessoas que não regeneradas, queriam permanecer infiltradas na vida da igreja. O apóstolo Paulo, já havia tratado deste assunto, eu convido você a abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 9 a 11, olha o que diz o texto, já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros, refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso, terias de sair do mundo, mas agora vos escrevos, que não vos associeis, com alguém que, dizendo o sermão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. E a igreja em Éfeso, estava colocando isso em prática, a igreja em Éfeso, estava diligentemente, fazendo aquilo que o Senhor havia ordenado por meio da sua palavra, ela não estava suportando os homens maus, os não convertidos, com as suas práticas no seio da igreja, mas, não somente isso, mas, ela estava colocando à prova, os que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, era uma igreja que estava confrontando, os falsos mestres, os falsos ensinos, era uma igreja que não tolerava a heresia, que não tolerava a corrupção teológica, então nós temos aqui, o retrato apresentado pelo Senhor Jesus, acerca de uma igreja, que efetivamente, tinha na sua dinâmica, na sua vida, muitos pontos elogiosos, trabalhava, era perseverante, recusava-se a associar-se com os impenitentes, era diligente em combater os falsos mestres, os falsos ensinos, porém, apesar de tantos pontos elogiosos, porém, apesar de tantos destaques positivos, o Senhor da igreja detectou, apontou, algo que estava faltando na vida daquela igreja, que tinha no seu histórico, tantos pontos merecedores de destaque, e qual era o item que estava faltando na vida daquela igreja? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E que amor é este de que fala o texto? É a capacidade de admirar, é a capacidade de meditar, é a capacidade de se entusiasmar acerca do ser de Deus e da sua obra. É possível uma igreja envolver-se na obra de Deus, de tal sorte, que ela se esqueça de Deus. É possível uma igreja amar mais a obra do que o próprio Deus. É possível uma igreja ter tantos pontos positivos, acerca de tantas questões importantes, e esquecer-se do que há de mais importante, que é o próprio Deus. Então, de que adianta ela ter tanto trabalho, ela ser tão perseverante, ela recusar os impenitentes, ela confrontar os falsos mestres, se ela já não tinha mais nenhuma admiração, nenhum entusiasmo, nenhuma vibração para com o próprio Deus. Qual era a utilidade de tudo isso? E aqui o Senhor está condenando justamente isso, não está condenando o seu labor, não está condenando a sua perseverança, não está condenando a sua diligência em afastar-se dos impenitentes, nem a sua diligência em confrontar os falsos mestres. Está condenando a sua perda de vitalidade, a sua perda de entusiasmo. A nossa confissão de fé começa falando sobre algo sublime, que é Deus revelando-se a nós. E no nosso catecismo, a primeira pergunta é, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando o homem perde a capacidade de contemplar a Deus, quando o homem perde a capacidade de se entusiasmar com Deus, quando o homem perde a capacidade de admirar a Deus, isto é um sinal claro de que a sua vida espiritual está enderrocada, isto é um sinal claro de que ele perdeu aquilo que era principal, ele pode vir à igreja, ele pode participar dos cultos, ele pode participar das atividades, mas isso faz parte, quem sabe, da sua rotina, isso faz parte, quem sabe, do seu planejamento, isso faz parte, quem sabe, da sua tradição, isso, quem sabe, faz parte de tanta coisa, mas o essencial não está ali presente, não está ali patente, que é ter por Deus a alegria que faz com que o coração possa pulsar mais forte. Por isso, o alerta solene de Cristo à sua igreja, aqui em Éfeso. a necessidade de admirar o próprio Deus. Quando a pergunta, quem é Deus, foi formulada, ela não foi respondida de uma forma imediata, pelos teólogos de Westminster, porque eles sabiam que não havia condição de fazer uma descrição de Deus, eles no máximo poderiam fazer uma apresentação de Deus. Porém, eles não sabiam por onde começar esta apresentação. Então, eles se dedicaram a um tempo de oração. E este tempo de oração levou, segundo os estudiosos, aproximadamente duas horas. Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, bondade, verdade, tudo isso é uma expressão da alma acerca do ser glorioso de Deus. E a pergunta é, você está entusiasmado com Deus, não entusiasmado com a igreja? Você tem o seu coração voltado para contemplar a Deus, não contemplar a igreja? Você, efetivamente, entende ser Deus o seu bem maior, não a igreja? Porque quem tem a Deus como seu bem maior, tem a igreja como um candelabro de ouro. Mas nem todo aquele que tem a igreja como um candelabro de ouro, tem a Deus como seu bem maior. A igreja peca quando não tem a Deus como seu bem maior, quando não tem a Deus como a fonte perene de onde emana toda a satisfação da alma. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no Salmo de número 42. De que tipo de admiração estamos falando? De que tipo de contemplação estamos falando? Salmo 42, versos 1 e 2 diz, Como suspira a coça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? É disso que o texto está falando. Avance um pouco mais para o Salmo de número 84. Também versos 1 e 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ah, meus amados irmãos, é disso que o texto está falando. Se você avançar mais um pouco, ainda no livro dos Salmos, um livro que nos ensina a como contemplar a Deus, a como meditar no seu ser e nas suas obras, nós encontraremos no Salmo de número 122, no versículo 1, algo que exterioriza esse desejo de contemplar a Deus e de meditar nos seus feitos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A motivação que nos traz a casa de Deus é mais importante do que a nossa presença aqui nesta manhã. Aquilo que nos impulsionou a estar aqui é o que efetivamente tem valor diante de Deus. Porque podemos permanecer aqui por várias razões, algumas indignas. E não é o fato de nos encontrarmos fisicamente aqui que haverá de trazer alegria ao coração de Deus. O que traz alegria ao coração de Deus é efetivamente a razão pela qual saímos de casa para chegar até este local. Se é Deus, seu ser glorioso, suas obras poderosas. É disso que o texto revelado pelo Senhor Jesus a João para a igreja em Éfeso trata. O Senhor Jesus apresentou a si mesmo, o Senhor Jesus apresentou a igreja em Éfeso, agora Ele apresenta o remédio, Ele apresenta o antídoto para curar a enfermidade da sua igreja. Ele diz, Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A cura, a restauração, passa pela lembrança, passa pela meditação, passa pela contemplação, passa por nós nos apartarmos de tudo e de todos, para nos concentrarmos naquilo que efetivamente tem valor e importância, o nosso relacionamento com Deus. Por isso, lembra-te, é para refletir mesmo, como Paulo disse a Timóteo, medita nestas coisas, é para parar, é para se apartar, é para refletir, é para fazer uma análise profunda acerca da vida, dos valores, do tempo, daquilo que tem significado, daquilo que tem importância, e ele então diz, Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. O arrependimento requer uma confissão, o arrependimento requer o reconhecimento tácito do nosso erro, não basta apenas meditar, não basta apenas identificar, não basta apenas diagnosticar, é necessário confessar, é necessário exteriorizar o arrependimento por meio de uma confissão sincera, de uma confissão que venha mostrar, então, os nossos erros, as nossas mazelas, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E após a confissão, a atitude deliberada, dá restauração, é reflexão, é confissão, e é ação. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. É lamentável que eu tenha que classificar uma faixa etária, mas eu o farei. Quem tem filhos adolescentes, sabe do que eu vou dizer. Aqueles que já criaram seus filhos e que os viram na adolescência, também sabem do que eu vou dizer. não é incomum encontrar o filho na adolescência, na juventude, suspirando pelo meio da casa. Não é incomum encontrar a filha suspirando pelo meio da casa. Aparentemente, não há nenhuma razão palpável para que o adolescente, a adolescente, o jovem, a jovem, esteja suspirando pelo meio da casa. Mas, no fundo, no fundo, os pais sabem que há uma razão para que ela ande suspirando, para que ele ande suspirando. Não poucas vezes é o encanto com o namorado, com a namorada. Não precisa de uma razão palpável. Do noivo, da noiva, há um brilho no olhar, há um sorriso nos lábios. Você encontra a pessoa cantando e gesticulando de uma forma livre, de uma forma solta, de uma forma tão bela. Sabe o que é isso? É o encanto. É o encanto. Sabe qual é o problema? É que depois, aquele jovem, aquela jovem, passados os anos de vida conjugal, já não suspira. Já não fica a cantarolar, a gesticular, a sonhar acordado. E isso é um problema sério. Isso significa que aquele primeiro amor foi esquecido em algum canto da casa. Que aquele entusiasmo foi deixado em algum cômodo da residência. E assim, fazendo a metáfora, como é na vida conjugal, é também na nossa vida de relacionamento com Deus. Não poucas vezes nós já nos acostumamos com Deus. Está conosco há tanto tempo, mas Ele não provoca em nós admiração. Não provoca em nós suspiros. Nós não ficamos como que sonhando acordados, refletindo acerca de Deus e das suas obras. Ele chama a igreja de Éfeso a sonhar acordada, a suspirar pelas ruas da cidade, a refletir, a meditar, a contemplar o Deus que a chamou, que a resgatou, que a preserva, que a conserva, que a guia e que certamente a levará à vitória final. Porque o texto encerra dizendo ao vencedor da Liei, que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quando nós perdemos a admiração por Deus, nós estamos morrendo espiritualmente. Quando nós perdemos a vibração, o entusiasmo acerca de Deus, é um sinal de que a nossa vida devocional não anda bem. Portanto, mais importante do que trabalhar na igreja é relacionar-se com Deus. Porque pode ser que estejamos trabalhando na igreja completamente distantes de Deus. Agora, uma coisa é certa, todo aquele que estiver próximo de Deus haverá de trabalhar na igreja. Não há problema nenhum com relação a isso. Mas o mais importante é ter a Deus como foco principal. do que só um que a vida e é uma Réun um ouvido Réun Obrigado.